A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Com a Maria Amália Moreira Garcia. Ela é irmã do Dr. Roberto ou irmã do Robertinho? Olha, eu sou irmã do Robertinho. Me conta uma passagem da infância de vocês, de tu e dele, que tu lembra, alguma coisa da infância dele que tu lembra? Olha, são muitas passagens e eu sou assim, eu sou 11 anos, quase 12 anos mais velha do que ele. Acompanhou bem, né? Muito, e eu sou mais ou menos mãe dele também, porque quase 12 anos de diferença dele e 11 anos ele é mais novo que o Beto, meu outro irmão. Então, assim ó, o Maninho era muito, como é que eu vou te dizer, ele era, ele fazia as coisas, provocava a gente, eu principalmente, que era grande, né? Era mais velha. Era mais velha. E ele era muito assim, ó, a mãe e o pai nunca deram um tapa nele. Eu e o Beto apanhamos, mas o Robertinho não. Sempre trabalhou, ele começou a trabalhar com 12 anos de idade, na frente da casa, que tinha um senhor que tinha uma oficina mecânica. Depois ele foi para a farmácia e na farmácia ele pegou o amor pela medicação. Inclusive, quando ele recebeu o prêmio Honra ao Mérito aqui em Tapes, a Maria Rodrigues estava, né, que foi gerente da farmácia, e ela falou que ele sumia na farmácia. No meio do expediente, sumiu o Robertinho. Estava atrás das prateleiras, lendo, decorando... As bula. As bula dos remédios. Quantos anos ele tinha? Entrou na farmácia com 14 anos. Era a farmácia do Ivo Zamônia, Santa Cecília. Do seu... Foi antes do Ivo Zamônia? Antes do Ivo. Ele entrou com o seu vino. Era o seu vino, o Jorge, o Bita, né, que eram os donos da farmácia. Depois a farmácia foi vendida para o Ivo e ele foi vendido junto. Ele continuou com o Ivo também, ele trabalhou com o Ivo. Ali veio a paixão dele pela farmácia, pela essa questão do medicamento e da química. Dos remédios. Ele não se conteve... E aí vem o espírito Enriqueto, né, essa coisa do menino Enriqueto. Ele não se conteve em apenas vender o remédio. Ele queria saber como é que se fazia. E hoje ele é um dos caras que melhor sabe fazer remédio no país. Isso, ele tinha... Ele te esperava isso? Não. Não. Não importa se nenhuma. Porque como ele era muito curioso, ele viu uma coisa e tinha que desmanchar para saber como é que era feita. Ele já tinha isso. Já tinha isso. Por isso foi para a oficina mecânica. Ele já tinha isso, né, de aprender, de entender, de querer saber como é que funcionava. E ele tinha essa paixão e tem até hoje de querer... Por exemplo, se tu tem uma dor, ele quer descobrir como é que ele faz para acabar com aquela dor. Ele tem essa alma de cientista, né. Sempre uma pessoa se forma aos poucos, né. Tu começa estudando, tu tem uma determinada paixão por um tipo de serviço e tu nem sabe onde é que tu vai. Porque se tu perguntar para ele hoje, tu sabia que tu ia chegar na Academia Brasileira de Ciências, ele vai te dizer não. Nunca esperei isso, porque ele realmente não esperava. O que tu faz, a profissão dele é uma coisa que ele ama e que diz, eu faço aquilo que eu gosto e eles me pagam ainda, né, para me fazer aquilo que eu gosto. Porque ele realmente tem amor por aquilo. E esse convite da Academia foi uma surpresa muito grande. Se ele tiver que fazer e desenvolver alguma coisa e disser, isso é para o bem da ciência, mas tu não vai ganhar nada para fazer isso, ele está fazendo com o mesmo empenho, vai ter o mesmo êxito, tudo da mesma forma. Ele não se preocupa, ele não está preocupado com o lado dinheiro, ele tem um amor pela ciência, um amor pelo ser humano, né. Em tu melhorar a qualidade de vida do ser humano. É para isso que ele trabalha, é isso que ele desenvolve. Ele não pensou em prêmio e os prêmios estão vindo naturalmente, sabe. E cada vez que vem um prêmio é uma surpresa e esse da Academia foi uma surpresa grande, boa, lógico, né. Que ele se orgulha, que a gente se orgulha, ficou muito feliz, muito orgulhosa do prêmio que ele recebeu. Mas que nada disso é uma coisa pensada. Ele não planejou, eu vou chegar e vou me ter uma cadeira na Academia Brasileira de Ciência. Você não planejou isso. O que ele queria era descobrir alguma coisa para diminuir o dor de alguém. Isso, exatamente. Exatamente. Sempre a meta dele foi a descoberta nas ciências em prol do ser humano. Ele nunca pensou em recebimento de prêmios para ele, né, ou pessoal, ou alguma coisa pessoal. Não. Ele pensou no ser humano, sempre pensa. A cabeça dele está sempre pensando, né. Se tu falar alguma coisa, ele está pensando, daqui a pouco ele está desenvolvendo alguma coisa. Mas tudo isso sempre foi em busca do aperfeiçoamento e da melhora da qualidade de vida das pessoas. Prêmio, não. A irmã, a irmã mais velha, tem uma história aqui, Maria, que em 2002 ele recebeu a medalha de honra e mérito aqui na Câmara de Vereadores de Itapes. Depois ele recebe em São Paulo o prêmio como cientista, como profissional do ano, né. Na tua avaliação, eu não sei se ele chegou a falar para ti ou se não falou, mas o que tu pode perceber, que tu conhece bem ele, né. Qual foi o prêmio mais importante? Ah, foi o de Itapes. Foi o de Itapes. Assim, em primeiro lugar, porque em Itapes ele foi valorizado na cidade dele. Que era uma coisa que a princípio até ele não... É aquilo que eu disse, tu faz as coisas para que tu tenha êxito, o que tu busca em prol dos outros, né. E foi a Neila Alves, como vereadora na época, que buscou as revistas, recortes de jornais que ele tinha aparecido e foi concedido o prêmio Honra ao Mérito para ele. Isso deixou ele muito feliz. Quando ele recebeu o prêmio em São Paulo, que foi o mesmo ano, ele ainda comentou. São Paulo, eu sou o doutor Roberto. Mas Itapes, eu sou o Robertinho. Que eu sou conhecido, que eu sou de família humilde, que todo mundo sabe do meu esforço, que eu fiz para estudar, né. Que nada foi de graça. Então aqui, todo mundo me conhece, realmente foi um ato muito belo, muito bonito. E realmente para ele, porque ele é tapense e é tapense de coração, ele pode andar pelo mundo. Ele diz que ele viaja a trabalho, mas as férias dele é em Itapes. Ele passa as férias dele toda aqui, porque ele está sempre com saudades da Terra, né. E aí E aí E aí E aí